E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um fechamento do mês de fevereiro de 2021. Eu vou mostrar pra vocês todas as obras entregues pelo governo Jair Bolsonaro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você ainda não tá inscrito, se inscreva, curta, comenta e compartilha que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, hoje eu vou fazer aqui um fechamento do mês de fevereiro de 2021. Eu vou mostrar todas as obras entregues pelo governo Jair Bolsonaro. Caso você não conseguiu acompanhar aqui todos os vídeos no canal do mês de fevereiro, hoje é um resumão de todas as obras entregues, beleza? E só lembrando a vocês, aqui no primeiro link na descrição tem o link da vaquinha do drone, pessoal, pra trazer melhorias no canal pra vocês. Caso vocês não consigam fazer a doação pelo link da vaquinha, vocês podem fazer também transferência pelo Pix, marciorribeirovlog.com, beleza pessoal? E começando aqui na primeira entrega do mês de fevereiro. No dia 2, a entrega foi do novo trevo de chapetuba na BR-365. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No dia 9, a liberação de um novo segmento do Anel Viar de Fortaleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No dia 9, a liberação de um novo segmento do Anel Viar de Fortaleza. No dia 10, foram entregues a restauração de mais de 15 quilômetros de pistas na BR-158 e 262 no estado de São Paulo. o Anel Viar de Fortaleza Legenda Adriana Zanotto No dia 11, a conclusão das obras de restauração na travessia urbana de Itaperu, na Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto No dia 12, foram entregues mais de 77 quilômetros de pavimentação na BR-235, na Bahia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto